Estamos aqui em Curuçá, Curuçá, Labade, aqui na Orla, aqui que está previsto para fazer o porto de Curuçá, porto espardache. Então, olha aí uma briga, libera, não libera, libera, não libera, porque pelos estudos oceanarcos, oceanográficos, oceanos, biográficos, da geografia dos oceanos, aqui é mais profundo, dá para entrar os navios, olha aí, vamos lá aí, vamos lá, aí querem fazer o porto aqui, Curuçá. Curuçá, Fará. Oh, meu amor, é a vitória. Curuçá, 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 Calçadão, Labade. Olha bem, o peixe chega toda hora. Olha lá, os barquinhos ali, o peixe chega toda hora. Vamos ali atrás, olha. O barquinho aí. Se na hora chega peixe aí, fresquinho. Daqui sai distribuindo aí. Uma benção. Uma vitória. Uma vitória. Uma vitória. Uma vitória. Obrigado por assistir.